E aí E aí E aí E aí Tem uma casca veicular pega aquela ali E aí E aí Eu vou ter uma outra Frito 40 metros Eu vou tirar aqui sem prato Mas galera chegando agora aqui ó Cuida menino Tirar o zoom Aqui é na seba galera Da Que nós fizemos Tem muita rolinha aqui A rolinha que pegaram e aí com força viu Tô aqui mais o parceiro aqui tô mais Olha a máquina aí Cuida PCPM 22 viu galera minha Usando um slug de 19,60 O parceiro vai fazer um disparo aí E aí E aí Botou headshot Cuida cuida galera Ainda vamos ajeitar aqui uma tocazinha pra nós aqui ó Que tá no sol viu Vou ficar em outro canto Ó vou pra ali assim com o canto aqui Galera fica na Fica na guarda aí viu galera Olha Vamos ver se nós pegamos nosso frito aqui lá Montar rolinha viu Deu aqui Cuida cuida Fica na guarda Volta já com vocês Cuida Galera nós ficamos aqui mesmo Botamos umas páginha aqui ó Aqui tá o sol Botamos umas coisas aqui por cima As azar branca chega aí ó Então vem galera Aí o mid tá ali galera ó O mid tá ali tá cheio de rolinho Quando nós chegamos aqui eu já peguei um ali nos 40 metros Não tem onde pra nós vim de Itá Três minhas chamas e botar ali Aí tá top top aqui viu galera Se você quiser participar da nossa ai rifa viu galera É vou deixar o link aí do grupo é só É só entrar Chega lá é só perguntar Cuida cuida Galera lá testada da rifa lá viu Ontem nós colocamos uma rifazinha lá Na tarde Quando foi a noite fechou viu Bateu o recordo dessa rifa aí viu É do escopinho lateral E Duas latas de slug Do meu próprio slug que eu faço galera Se você tiver interesse também Do slug é só entrar em contato comigo aí Que eu tô vendendo Tô de uma voando Passou aqui hein Cuida cuida Italiella Boa viu Fica na guarda aí Bora pro vídeo É cheiro de café O parceiro aqui tá no cafezinho hein É Cafézinho com pão É não pra dar rocha aí Cuida galera Bora pro vídeo Tchau 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 frito viu galera tá, perdi a bica agora deixa eu ver tá passando um pouco pra cá eu acho rapaz não é mais, tá pegando de lado tem um pomeiro no meio e agora? e não deram? não deram, não deram botar aqui acertando a botela, vai cair lá dentro vamos buscar ela, eu vendo ela cair frito galera cuida galera vê se não acerta aquele alvozinho ali a 55 metros tem um galho ali no meio aí não foca tão bem eu acho qual é o jogo galera? orra espocou agora vamos pra 30 metros aqui é 31 metros parece aham cuida 40 e 43 parece um metro aqui agora tem um bicho no meio 43 metros ali tá, o passeio tá espocando aqui também topo viu galera cuida tira aqui sempre pra filmar galera a gente tá fazendo isso pra ali ali tá 30 lá atrás 40 tá fazendo 55 metros ali top viu galera então me encerrando aqui a a nossa caçada a caçada não deu tão boa mas ainda pegamos um fritozinho aqui chegamos já tarde lá a bicha lá mais de tarde lá as rolinhas lá pode chegar com as a branca a voante é, por enquanto a gente vai se entretendo viu galera até chegar a temporada aqui das marrecas já tá perto viu quando bateu de inverno por aqui aí vocês vão ver que a caçada top tá, o parceiro aqui já tá mirando em algum caju por aí aí agora que galera nós já encerramos a caçada e vamos ficar brincando aqui sabe cuida é cuida galera muito obrigado a todos vocês quiser participar da rifa comprar slug eu vou deixar o link do grupo é só entrar lá e entrar em contato com a gente cuida obrigado a todos vocês e até a próxima cham